Música Prospera galera! Vamos nós iniciando mais um vídeo aí na paz de Deus Que que eu seja louvado né gente Uma ventaniazinha boa aqui né A gente vai fazer uma pescaria aí gente Essa ventania não é muito animada não É mais assim mesmo Ultimamente não tá muito legal não gente Vocês viram aí galera Que animais interessantes que tem aqui Alguns mataria logo né gente Eu não mato Assim, isso não quer dizer que não é inseto né gente É um inseto Eu Quem mata eu não critico E quem não mata eu também não critico né Porque aí É um animal que causa algum tipo de De dor muito grande né Se picar Então Aí eu já não sei gente Queria mostrar outra aqui gente Que interessante Essa outra aqui gente Só que ela é bem menosinha do que aquela Gente, essa é muito bonita viu Ela é muito mais pequena do que a outra Vou deixar não dar uma Uma visão tão legal dela não gente Olha Ela é bem bonita gente Ela é só uma barriguinha gente Olha Esse é uma aranha viu galera Esse é uma aranha Pode ser até uma aranha muito venenosa né Deixa eu colar pra gente Ela correu e foi embora É isso aí gente Vamos pescar Chama Durante todo o vídeo Vai ser possível perceber ali Uma bipolaridade na nitidez da água Primeiro peixe aí que encontrei No meu primeiro mergulho aí foi Piranhas A piranha a sábio aí que É uma espécie invasora né Recentemente foi Introduzida nessa barragem Vindo de outra barragem né Que roubeu E junto com ela também aí Veio outras espécies de peixe Inclusive o apanhari também Que também é uma espécie invasora Aqui um peixe pincismado né Que eu percebi o movimento E ao mais aproximar Ali que era O Tocunarede O Tocunarede Dessa barragem também Morreu bastante Depois aí de Da chia né E E agora Eles estão começando Se recuperar Eu achei que foi bem rápido A recuperação do Tocunarede Dessa barragem A barragem do Cachoeira Galera tá Sofrendo aí um processo Bem complicado Que é o processo De assoramento né Galera Isso é uma coisa Quase natural né Se não fosse Como a gente fala né Pra não ficar um Um termo muito pesado Se não fosse culpa Do ser humano né Vamos dizer Porque Assorialmente Nada mais é do que É Terra né Acumulho de terra Também lixo Ou matéria orgânica né Matéria orgânica A gente sabe Que a vegetação Se a vegetação Acostumada A ver com a água Ela morre E Fica esse Coisa na Na água Que provavelmente Matou o Tocunarede Né gente E O assoreamento Só acontece Por causa da Do desmatamento Que tem acontecido Bastante aqui No nosso nordeste Desmatamento Agrava bastante Por isso Não tem A mata auxiliar Aquela Mata que tem Na beira Das barragens E Por não ter A mata Pra Pra reter O Lixo Terra Essas coisas Que a gente sabe Né Quem Quem tá por dentro Da ciência Aí vai saber Que A raiz A raiz Da água Ela serve Como uma Amarração Pra terra Né Se Quando a gente Corta Essa Amarração A A terra Fica solta E aí A chuva Facilmente A chuva Carrega Essa terra E Vai parar Como tá acontecendo Aqui no cachoeira Né Gente Exatamente Dentro do rio E fica Essa lama No rio Gente Se não Sua Não Enche Pra levar Um pouco Desse resíduo Né Desse Nessa Assoreamento A barragem Termina Aí morrendo Termina Sendo Suterrada Aí Morre Peixe Morre Tudo Água Fica Imprópria Para o consumo Certo Que Água Que é usada Aqui da Copesa Gente Aqui em Serra Palhada Ela passa Pelo processo De tratamento Quem Já passou Por lá Pra ver É Como é feito O tratamento Vai ver Que fica Muito resíduo Dentro da É um grande Reservatório Que eles fazem Né Fica muito Resíduo De lama É Matéria Orgânica Né Gente Então É um processo Bem complicado Aí E o assoreamento Das barragem Também Galera É um processo É uma coisa Que Cabe preocupação Aí A gente Já vê Pelo Ano Pós ano Que tá acontecendo Né Desmatamento Aquecimento Global Tudo Afeta Aí No bioma Né Nas barragemadas Tudo Essa cerca Galera Fica Submessa Aí É um local Bem apreciado Para os peixes Nessa daqui Eu consegui ver Duas Comadões Anteriormente Teve Visto Outras Aí Aqui Novamente Vindo Na areia Galera Aí Muito Mais Esperança Né Para Reprodução Aí Lembrando Que Eu não tô Matando Chucunaré Né Gente Não tô Captando Tocunaré De maneira Alguma Já vi Tocunaré Muito Grande Bem Grande Mas Tenho Minha Consciência Mesmo Eu tamo Sem Capturar Nada Não Vendo Outro Peixe Eu Não Capturo Porque Eu sei Que Ele Tem Que Se Recuperar Mas Como Eu falei Anteriormente Eu tô Achando A recuperação Do Tocunaré Bem Rápida Gente Porque Morreu Muito Tocunaré E Só Nessa Pescaria Eu já Vou Vendo Mais Eu ainda Não Sei Quantas Espécies Aí Foi Introduzida Gente O Rompimento Dessa Barragem Pra Dentro Do Cachoeira Aqui No escuro Galera Golpe De Sorte Eu Consegui Ver Este Lab Sorte Aí Que A luz Refletiu Nele Mesmo Tendo Escuro Debaixo Da A Luz Do Sol Refletiu Nele Eu Consegui Ver Golpe De Sorte Nem Viu Galera Que Eu Não Tinha Matado Nada A Música 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 Onde está chegando? Prazer, olha. E aí, olha, dá um desafio, né? Um desafio, né? Um desafio da galera. Um desafio da rei e o outro. Um desafio da galera. E aí galera. E aí? Um desafio da galera. Um desafio da galera. Um desafio da manhã. Novamente galera. A gente vai ir na espelhão pra ver. Tentar respeitar alguma coisa. Pra você ver. Como é complicado, né? A gente está até nos cantos mais rasos. Quero ver que a água está bem suja. Observando bem galera. Eu consegui ver o peixe lá distante. para conseguir efetuar mais uma captura aí o o o o o o o E aí Chama galera Olha aí gente Acabei de sair da pescaria aqui agora Olha o tamanho do bichão gente Olha Já estão lindos Tem muitos Esse aqui Felizmente o cara só vê o bicho deles A água estava suja Como vocês viram Estava muito limpa Na verdade Passou longe e está limpa Maretando muito gente E A mareta Suja a água E complica bastante Porque O cara vê muito pouco E o peixinho que o cara vê Não acerta Por causa da Da distância Ser muito curto O cara não consegue Tirar bem Então Complica gente E aí Galerinha Um abraço Deus ilumina a vida de todos Valeu Tchau E Um mire aqui Tchau